Eu tava de que mesmo? Eu tava de um God que dá meio dano Aí eu tava lá batendo Nos caras no corredor, eu tô assim Caralho, os caras tão morrendo Aí tinha um top Caralho, velho, nunca usei esse skin O tamanho da bunda desse personagem Rares é muito punheteiro, velho Olha isso aqui Que absurdo Mano, acho que eu acertei o meu ult Quatro malucos ali Vou fazer uma bundzinha taxa de braba Gata, vem fazer amor Mansão Tougastrond Sem cal Como que chama? O que chama o nosso pai? O que? O que morreu, o Catra? O Mr. Catra Ele que cantava esse verso Minha mansão Sem pistaratada de belas mulheres Para, meu Deus do céu Tá na cabeça essa porra? Ih, camiseta de sabor Camiseta de sabor Tinha camiseta de sabor também, porra Ah, tem Vai falar que tu não conhece camiseta de sabor Vários sotaques Nossa, essa música Eu não sei a letra dela Só sei a parte do Gata Vem fazer amor É claro, é a parte mais fácil É a parte do Mr. Catra Do papai Papai Catra Camiseta de sabor, velho Era a melhor que tinha A gente veio na linha do CDC Ai, que susto, caralho Tava com a mão fora do teclado Errei tudo Vai, Minha, acabe com ele Ai, caralho Vai se fudendo, Medusa Ela acertou os três, velho Ah, tá de rede, cuidado Eu vou lutar aqui da base, hein Vou lutar aqui da... Lutei Não vou dar baixo Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ah, não Oh, my God Take a kill, Kenny Eu não vi a ult dela, cara Ela tá... Será que eu matava? Ela não mata nem fudendo Essa porra de God Não tem dano, né Liga Nossa Deu um básico Dá mais dano Você viu que eu curei dois Por causa da hit Que eu sei pelo cara Um básico Daria mais dano nisso aí, velho Caralho Caralho Eu tô jogando muito cucu, mano Tá lagado, pô Meu Deus O lag dele é a partida do Econys, cara Caralho Eu não vi a ult da Medusa, mano Foi muito... Ela ultou antes da... Na downtime É muita sincronia É Que esses caras tem Olha aí Se eu tivesse a porra do meu Blink Eu poderia ter matado a Medusa Mas eu sou um burro Gastei o caralho do Blink Sem ca... Gata Não tem que fazer, amor Fazer full ou taxpeech? Full não, né Fazer... Camisinha de sabor Nunca escutou, velho Camisinha de sabor? Eu não lembro Eu acho que o Joss Escutei só que eu não lembro, pô Do Bons da Stronda, mano Camisinha de sabor, pô É que eu nunca gostei de Bons da Stronda Eu só ouvia pelos memes Isso é meio meme, né Errei o Hult, merda Errou mais que eu Ah, é Não, mas você tá difícil Nesse jogo Tem muito especial, não? Mais que eu Não tem, não Eu tenho Hult, já Eu tenho Hult, hein Vou Hult aqui Hult é na Atena Tô Hultando Tá coisa slow Meu Deus Filha da puta Ele errou o dash Ai, foca o Sian Sua animal Cê sentou Hult nele What? Eu tô em tu e deu o dash em mim Faz sentido Eu tô errando tudo hoje, velho Ai, ai Eu tô sem mana Eu tô sem mana Tem um cérebro na Jello, puto Atena tá lutando Ah, fica quieta aí, porra Gata, vem fazer, amor Vou dar a deck Estou sem mana Eu vou tomar um dive Sai correndo, porra Me dive aqui, seus porquinhos Vai, dive, dive, dive Dive aqui, vem Vem, te desafio Vai, double dairy, motherfucker Era pra eu ter entrado no C Eu tenho, eu tenho Link, ela tá Não, eu não O C, não fala que você vai acertar as coisas, não Ai, meu Deus do céu Batendo mais, bate mais um pouco Calma, meu martelão Tiro em curva Tiro em curva, brabo Tem alguém morrendo? Não, não sei se eu vou morrer Eu não posso falar que eu vou fazer Senão eu erro tudo, tá ligado Tem que fazer do nada Aí você faz Ah, é o que? O que você tá fazendo? Ah, aí eu falo Ai, caralho Chegou um monstro gigante aqui Diabo aqui, caralho Herege Herege Morra, herege Morre, herege Morre Demônio Tem um teste, tô lutando Não, mentira, tô fazendo nada Ó, serra Ela tem bidis Ela tem bidis, Sian Meu Deus do céu Achei que ela não tinha bidis Tiro, para de roubar minha kill, velho Foi a Fog que pegou o kill Foi sem querer Defende o Siege Defende o Siege Já era Que herege Ai, que isso aqui, Medusa Fica com uma leitadinha? Fica com uma leitadinha? Fica com uma leitadinha Foi bidis da Medusa Hum, que delice Que porra é essa? Que? Caralho, tu nunca te escutado isso Eu não uso esse skin E ninguém joga de noir Nos meus jogos Caralho, nunca te escutado essa porra Meu Deus Vou ver a me no ar agora Na minha conta Não espama essa porra Você vê que Na minha conta Acho que eu sou X no ar Só que eu não tinha esse skin Que eu peguei recentemente Eu sou X no ar? Acho que eu sou X no ar Ou não? O cara nem sei Ah não, não é De novo Mais um jogo Sem fechar build Não faz isso não Vou postar 5 vídeos em um dia só Se for F6 ao 5 de novo Pega leve aí, gente Pra os caras no F6 Não vou pegar leve Mano, os caras no F6 Eu não posso nem colocar no título No ar, ataque speed Vou ter que colocar só no ar Nossa, eu e o Ricardo É muita sinergia Muita sinergia Aproveitou Aproximado Aproveitou Seu time Es材 ha demitido O seu houghtim Não é?! Não é?! Os málidas Mem86 klein! Os málidas Mas Desg MAC É Gente! Tem uns caras aqui! Toma, vagabundo! Toma essa solada! Vem, monstrinho! Caralho! Muito rápido, velho! Vai, mina! Acaba com ele! Não! O mina pegou o kill! Caralho! Mano! Foi um mino, porra! Você não viu ainda! Felizão! Deu uma porrada com o pirulito na porra do... Mano, esse jogo vai acabar antes de fechar a build! Dá nem pra fazer clickbait! Ah, Matheus! É, porra! Sou sujo! Que sujo! Pá! Nu! Ode! Ah, mano! Mano, o Smash tá muito Memphis pra gravar hoje! Tem partida de... Ai! Socorro! Eu tô batendo no Azucígio, velho! Ai, ai! Porra, Tita! Tá louco! Eu... Assim, no próximo jogo, vamos pegar uma coisa muito tropa! Pra ficar difícil! Ai, vai! A gente cai contra tryhards! É! É isso que acontece, velho! Todas partidas que eu jogo! Eu tô tryhardando aí... Nem tryhardando, né? Porque... Porra! Pelo jeito, eu vou ter que dar primeiro ban do meu clã! Quem? Eu tô falando que a... O... É... Não tô falando que tu tem que jogar... Ser bom, mas... Ficar 1 barra 10 e ficar trollando a partida? Enchendo o saco do time? É... Meu Deus do céu! Isso aí é pra quem tá querendo entrar no clã! Se você for troll, se você for der rage... Ou for tipo, o Kaiden fica na base... Você não... Nem perca tempo entrando no clã! Você vai tomar um kickão! Rapaziada! Jogar mal... Faz parte! Todo mundo joga, porra! Peguei uma assistência que eu queria pegar o Kaes! Todo mundo... Todo mundo joga mal, rapaziada! Não é pra ficar reclamando que o cara ficou 1 barra 10 na porra da partida! O Chito já ficou várias vezes em 1 barra 10 e eu não falei que ele é um lixo! E a arena! Naquele... Naquele jogo que eu tava jogando em off... Você tava comigo, não tava? Tá! Que eu tava de NIF! Meu! Eu fiquei... 4 barra 14! Numa arena! A gente ganhou a partida ainda! Entrava na porra da lane e já morria! Não que lane era arena! Entrava na porra do bagulho lá e já morria! Eu não tenho um psicológico pra jogar arena não! Eu só morro naquele modo! Pô! Tu saia da base... Morreu! Não! Todo vídeo meu que eu joguei arena eu peguei muito kill, mas morri também! Tanto quanto! Uhum! Isso não é bom! Isso não é bom! Isso não é bom! Eu vou dar B e fechar meu outro attack speed! Vou ficar muito rápido! Vai dar F6 agora! É! Só que vai dar F6 agora! Minel! Explode o cu dela! Ai! Eu não me esperei dar o double tap, velho! Nossa! Será que eu voltei matado? F6! Ou não? Não? Os caras são muito guerreiros! Eu vou dar muito divertido com ele! Isso sim! Isso sim! Isso é que é time e não dá F6 agora! Essa p**** não pode parar! Meu nome é meu nome! Ai ai meu cu! Sai de mim titan! Morre mais pra eles Morre mais pra eles Morre time Morre pra eles Morre pra eles Só eu morrei só Sim, mas tem Então daí veio o titã Ah, só tem a Atena Vocês estão matando o Toff até agora Vocês são muito sujos Dá o dash Assim dá o dash Ó o basic, ó o basic No basic, no basic Caralho, seu louco Build de louco Olha os dois trocando com o cara na fonte Ó, olha você mexendo Homem é assim É verdade, eu tô cuidando na fonte Que lixo Sujo O jogo chato da porra Ele tá farmando o topdame ainda lá Tá pegando o kill na fonte Não, deixa eu chegar Ah, tá cheguei Ah, foi no ataque speed Eu fiz dois itens Só que só não usei ele direito Não, pelo menos você mostrou Na tenda como é que funciona Dá like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo de 10 minutos Ou menos Que puta que pariu Mas Terceiro vídeo hoje Vai ter que postar os três no mesmo dia E aí E aí E aí E aí E aí